Gostaria de convidar todo o associado do Grêmio para comparecer na nossa Assembleia Geral no dia 28 de setembro, agora no próximo sábado, comparecer ou fisicamente aqui na arena ou pela internet para votar na eleição para o Conselho Deliberativo, estamos renovando metade do Conselho Deliberativo, então é muito importante a participação do associado. A votação pela internet é muito simples, é só acessar o site votação.grêmio.net, colocar o número da matrícula, sua senha, vai receber uma senha por SMS no celular e vota em seguida, processo que leva menos de um minuto. E aqueles que quiserem vir aqui na arena serão muito bem-vindos, isso aqui vai ser uma festa, com as duas chapas disputando voto a voto, poder aqui vir fazer um congraçamento com os amigos, com os gremistas, tomar uma cervejinha, passar na loja, comprar uma camiseta, então convido a todos para esse momento importantíssimo da vida política do clube, que são as eleições para a metade do Conselho Deliberativo.